Felíssimo dia para fazer mais um review, mas tipo vlog, para isso é review, vlog, pronto, é o que vocês quiserem. Estou aqui na Torre Belém, Mr. Jerónimo e CCB, vou visitar os todos e estou aqui com o OnePlus 5, um canhão de telemóvel espetacular. E olha, e foi assim o unboxing e a seguir vou voltar para aqui. Mais um telemóvel que eu vou fazer review. Este vai ser mais review do que unboxing, por isso este unboxing vai ser assim super rápido, tipo 1, 2, 3, 4, 5, pau! Já está, super rápido, já está super rápido, para quem gosta do unboxing, não chora, vai ser só isto. Tcharam, OnePlus 5, tenho um bom telemóvel para fazer um comparativo, o Mi Mix 2, tamanho, assim, OnePlus, Mi Mix, de altura não há diferença nenhuma, de largura é que há um bocadinho. Eu por acaso tive a primeira versão desta companhia, o OnePlus, só como qualquer outro destino de qualquer telemóvel, é crame partido, já não compensava mandar arranjar. Mas não quero falar sobre este, quero falar sobre este maquinão também. Este sim, faz um barulhinho como deve ser. O jeito da frente já traz uma proteção decã, não é nada, bem bom. Vem já com o Dual Camera Setup, uma com uma grande abertura, Wide Angle, e outra com uma abertura normal. São ambos os sensores da Sony, o sensor Wide Angle é o IMX398, com 16 megapixels, e o outro, Telephoto, é um sensor de 20 megapixels, também da Sony, IMX350. Uma abertura com 1.7 Wide Angle, e a outra com 2.6. 1.7 já deve dar aí umas boas fotografias à noite, mas já vou essa pá. Agora, ligar este bichinho, let's go, em inglês, mas dá para pôr em português, dá para pôr em português. Todo o processo de ligar o telemóvel pela primeira vez, super fácil, como qualquer telefone, se comprarem cá em Portugal. Então, por onde é que eu começo? Ainda bem que o nugget já me está a dizer aqui para atualizar o telemóvel. Agora vou instalar aqui umas apps para ver a performance deste Nino, e depois vou fazer uma análise aqui da câmera. Vou fazer um comparativo a ver como é que se portam em termos de velocidade. Ok, só um segundo. Ok, já tenho aqui os programas instalados, vamos fazer o teste dum-tum-tum. Está a correr nada do background. Vamos lá fazer os testes. O ecrã, a diferença daqui é testar. Ok, acelera a imagem. Pronto, já acabou. Como podem ver, resultados completamente iguais. Um bocadinho de vantagem aqui para o OnePlus 5, mas também aqui o Mi Mix 2, já tem aí uma quantidade de programas instalados, background, facebook, que deve-lhe tirar essa ligeira vantagem. Então, agora vamos ao outro. Ao Geekbench. Accept. Então, vai-me pedir aqui algumas autorizações. Não. Acelera a imagem. Aqui no OnePlus já acabou. Logo seguido aqui pelo Mi Mix 2. A diferença é minha deve ser já aqui o Mi Mix ter uns programas já instalados. Vamos ao outro. Speed test. Um de cada vez. Primeiro aqui do OnePlus. Atenção que o wireless está para aí a uns 25 metros de distância. Este é o resultado. Vamos pôr aqui de lado. Na mesma posição. Se ajusto. É ela por ela. Não sei se a velocidade do download foi influenciada aqui com qualquer coisa, mas o upload depois foi mais rápido, por isso é ela por ela. Também há máquinas rapidíssimas. Um jogo. Vamos ver quanto tempo é que demora a carregar. Acho que carreguei no OnePlus um bocadinho mais rápido. Não. O vírus spread like wildfire across the globe. O OnePlus também foi mais rápido aqui a carregar, mas uma grande diferença. E agora como é que se joga nisto? Hot sale, sei lá, story. Bora. 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 Um, dois, três, a carregar o jogo. Aí é que se vê. O OnePlus ganhou. E mix. Está bem. Não é tão rápido. Tão, tão, tão. Pronto, estão cá os dois. Uhul. Fizaram com dois ao mesmo tempo. Fetáculos. Ok. Este foi só um pequeno comparativo. Uuuh. O ecrã deste telemóvel é já um painel AMOLED. É um painel que eu já estou habituado do S6, que por acaso que eu tive durante algum tempo também tem um brilho muito grande no exterior. Também não tem nada assim a apontar. É 16 por 9. E a única queixa deste telemóvel, do OnePlus, é que já tem um aspecto assim, outdated. Já não é aquele bezeless como tem o Mi Mix 2 ou o Samsung S8. É uma experiência ainda antiga. Antiga. E para um tamanho de 5.5 é apenas Full HD. Apenas. Mais que isso, acho que a tua vista não consegue captar. Por isso é só o aspecto antigo que eu tenho negativo, o resto é tudo positivo. A coluna tem um volume bastante alto, por acaso. Um bocadinho ainda mais do que o teste que eu fiz ao Mi Mix 2. Só que o Mi Mix tem tipo surround. Esta só tem ali por baixo o que temos que fazer. Às vezes aquela figura, estarmos assim de cima da cama e depois temos que pôr aqui esta mãozinha aqui em cima para ouvir melhor ou para tapar para a outra pessoa não ouvir. Nisso prefiro que este Xiaomi está a fazer. Mas o som que sai deste telemóvel é altíssimo. Nada aqui a apontar assim o som, mas olha, podia realmente também este speaker aqui das chamadas servir também como reprodução de som. Não custava nada. As imagens. Já estive a ver as imagens aqui deste telemóvel e este sensor é muito bom. Principalmente aquele que tem como uma grande abertura. Para aquele efeito dar a ideia que estás a tirar fotografias com uma DSLR, com uma grande lenta e tal. Tens resultados engraçados, embora assim nos limites assim da pessoa às vezes com muito cabelo, nota-se ali um bocadinho assim um defeito. É engraçado e é pena o Mi Mix 2 não ter isso. As filmagens são boas, mas tens que ter as mãos muito estáveis. O que não era o meu caso nestas filmagens, porque eu tinha que estar a segurar o capacete com uma mão e depois esta câmera com outra. E estava assim a filmar, pá, por isso estava a tremer um bocadinho mais do que devia. É ótimo para ambientes assim já mais escuros. Tem aqui uma comparação do Mi Mix 2 com o OnePlus 2. É praticamente da noite para o dia. Nisso, pá, um grande ponto positivo. Mas o estabilizador óptico para mim acho que é mais importante. Digam vocês o que é que acham que é melhor numa lente. Estabilizador óptico ou uma abertura grande para ambientes low light teres ali um resultado assim muito tabu. E pá, também reproduz muito bem as cores. Tem um Dynamic Range assim melhor que realmente com o Mi Mix 2. E agora calma e vou-te pôr aí uns exemplos de umas imagens e de umas fotografias. E agora calma e vou-te pôr aí uns exemplos. Contra o sol e agora... Pau, deixa lá ver. Parece estar a ter um melhor resultado com o Mi Mix 2. Está bem. Conclusão. Antes, velocidade do leitor de impressão digital. Tau. É impressionante. Super rápido. Para verem que eu não estou a fazer batota. Não dá. Super rápido. Conclusão deste telemóvel. O aspecto deste telemóvel devido a não ser bezeless já está um bocadinho com o aspecto antigo. De resta assim acabamentos muito bons é para ser escorregado e como raio. Pá, vocês comprem logo uma capa para isto e senão vão deixar cair. Embora é Gorilla Glass 5. Pá, isto parte-se como os outros. Quero saber, basta uma pedrinha. Super rápido a abrir as coisas. Youtube, voltar para trás, jogos também abrem com uma grande velocidade. Não vou estar aqui agora a abrir. E devido a ter depois de 6GB, também está tudo depois aqui em memória e a vlog tudo assim super rápido. Também o wireless também funciona muitíssimo bem. Era facilmente um telemóvel que eu também comprava, também por esse valor que está. Mas tendo em conta que o Mi 6 está um bocadinho mais barato que este. Um bocadinho não, acho que eram quase 100€. A única diferença para o Mi 6 é o painel OLED. Eu acho que não justifica. Infelizmente com este telemóvel, como é para um amigo meu, não consegui fazer um teste à vida útil da bateria. Mas, me garanto-vos uma coisa, dura bem mais do qualquer iPhone. A versão aqui do Android Oxygenese da OnePlus funciona também muito bem, que eu sei que também já tive. Embora há aqui coisas aqui da Xiaomi que eu gosto mais. Mas não quero entrar por aí. Ou seja, a conclusão, tens um telemóvel com umas características espetaculares que outras marcas têm iguaizinhos por 1000€. E este custa 400€ e qualquer coisa. Não vou me estar aí a arriscar que está sempre a mudar e eu deixo aí sempre o link. Se vocês gostarem do Mi Mix 2, deixo na descrição o link onde é que vocês podem comprar. Está sim, se estão à procura desse valor, o OnePlus não vai desiludir. Embora, houve aí uma história que o OnePlus estava a gravar aí dados para enviar para eles. Acho que deu aí um bocadinho de barraca. Mas pronto, acho que já está a corrigir. Pelo menos não está devia. Basicamente é isso. Espero que tenham gostado. Já sabem, like, subscribe. Tac, 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 no link. E espero que não se tenha importado porque eu fiz a comparação. Mas aproveitei o mesmo dia para fazer as filmagens e juntei estes dois. E parecem iguais as filmagens, mas não. Este vídeo é do OnePlus 5. E está feito. Vá. E aí, viu aí? Hold on a second here. What about the whole secret identity thing? I mean, I trust you guys, but I'm not sure I'm ready to... Wally West, Clark Kent, Batman!